Só pela TPC, ela fode o tempo todo e a piranha não Mas a amiga ela tava de santa, novinha, nós tá ligado Peta atenção, bola vinha safada, na ponta da pica ela quer baseada Caralho, mas a roja vai na bocetinha, com os amigos te pega a doidona Foi, foi, mas a desnão vai na vinha safada, senta que cala o cajão na de mim Pão